Papai do Céu E quem foi que encheu o mar? Quem é que sopra assim tão forte? Fazendo a onda balançar Porque os golfinhos vivem na água Só os pássaros podem voar Me conta quem foi que fez Meu cajueiro lá do quintal Porque na minha casa não tem neve no Natal Quem pinta de amarelo todas as tardes do fim do céu Me fala mais desse mundo que é tão lindo E quem foi que deu Papai do Céu me deu uma luz Me dê a mão, vem me contar Quem pôs as estrelas na noite Tintiu de prata o luar Por que o galo foge d'água Se o pato não sabe cantar Por que meu cachorro não fala Se é meu amigo pra brincar Me conta quem foi que fez Meu cajueiro lá do quintal Porque na minha casa não tem neve no Natal Quem pinta de amarelo todas as tardes do fim do céu Me fala mais desse mundo que é tão lindo E quem foi que deu Papai do Céu, laia, laia Laia, laia, papai do céu Papai do Céu, laia, laia Me dê a mão, vem me contar